Aqui encontra-se bastante jabuti, olá pessoal, vou mostrar para vocês um pouco do jabuti aqui do parque ecológico, muito jabuti, olha o casal, que lindo, tudo bem? Olhando para mim, olá, aqui encontra-se bastante animais, os que eu consegui encontrar eu filmei, tartarugas, jabutis, gatos, tinha um tatu, mas ele fugiu, as pernas, o tamanho, olha que interessante, olha que lindo, que fofuro, gostoso para pegar? Que lindo, olá, tudo bem? Oi, olha que legal, olá, tudo bem? Que carinha é essa de sono? Está no seu hábito natural, é? Que lindo, gostei de ver você, como o nosso Deus é maravilhoso, como é que faz algo tão perfeito? Olha, as patinhas dele, olá, tudo bem? São flores diferentes Olá, 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 olha o casal, que lindo, tudo bem? Olhando para mim, olá, Aqui encontra-se bastante animais, os que eu consegui encontrar eu filmei, tartarugas, jabutis, gatos, tinha um tatu, mas ele fugiu. As pernas, o tamanho, olha que interessante, olha o filhotinho, oi filhotinho, olha que lindo o filhotinho, nós estamos andando juntos, que doce. Cadê a mamãe e o papai? Está lá na frente, mamãe e o papai, olha a família toda, que coisa mais linda, olha aqui, a família. Olha o outro lá, esse aqui é bem grande, ele escondeu o rostinho. Oi, cadê você? Olha esse aqui, que lindo, ele é amarelo e laranja. O filhotinho está lá na frente, está vindo o filhotinho. Vai passear na mata, é? Olha lá! Olha que diferente, aqui na mata, no horto florestal. A mata virgem, que fica aqui dentro de Rondonópolis. Que lindo! Olha a casa do cupim. Casa de cupim. É ela que se fizeram. Que impressionante, né? Olha o cupim lá no chão. Casa de cupim. Aqui é um cipó. Ele vai subindo. Cipó na árvore. Aqui tem árvores de diferentes portes. Olha que linda é esta. Que lindo! Olha o tronco desta árvore. Bem diferente. Estou na trilha, aqui dentro da mata, aqui no horto florestal, em Rondonópolis. O barulho dos pássaros. Um verde formidável. Um verde formidável. Olha esta vegetação aqui. Diferente. O silêncio. Às vezes dá para ouvir algum pássaro. Aqui é o horto florestal, em Rondonópolis. Olha, um pé de coco. Pé de coco diferente. Só que não tem coco nele. Está entre as árvores. Mais um ali ao lado. Um gatinho. Outro gatinho. Olha lá. Aqui dentro da mata. Eles moram aqui. Olha que flor exótica que eu achei aqui. No meio da mata. Uma flor diferente. Aqui dentro dela é amarelinha. E parece uma cera. Muito linda. Que coisa mais linda. Uma flor de cera. Olha o casal. Que lindo. Tudo bem? Olhando para mim. Olha lá. Aqui encontra-se bastante animais. Os que eu consegui encontrar, eu filmei. Tartarugas, jabutis, gatos. Tinha um tatu, mas ele fugiu. As pernas, o tamanho. Olha que interessante. Tinha um tatu. 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 Obrigado.